Estamos aqui no município de Porto Alegre do Tocantins, com o cidadão, vereador, presidente da Câmara, Francisco Rocha da Silva Filho, mas é conhecido, chamado carinhosamente, Chico PT. Chico PT que foi eleito pelo Democratas, é filiado ao Democratas e presidente da legenda aqui no município de Porto Alegre do Tocantins. Chico PT, você está à frente da atual mesa diretora, como presidente da Câmara Municipal. Qual o programa de trabalho que sua equipe já elaborou para oferecer à Câmara uma boa prestação de serviço, tanto para os vereadores quanto para os servidores? A gente, isso é uma luta minha já há quatro anos atrás, desde quatro anos, quando a gente exerceu o primeiro mandato, uma luta para que a comunidade também participasse, participasse também com desenrolar desse trabalho. Então, a gente, na frente desses trabalhos, a gente quer estar convocando a comunidade para que esteja junto conosco, para que a gente possamos fazer um trabalho melhor para o nosso município. Muito bem, Chico PT. E com relação, você é um fiscalizador das ações do governo municipal. Tanto você, como seus colegas, seus padres, todos os vereadores têm a missão de legislar e fiscalizar as ações do governo municipal. Com relação a essa visão de fiscal e também de legislador, o que você espera da administração do prefeito atual, da prefeita atual, da prefeita de Ivan? A prefeita de Ivan, no mandato anterior, ela foi uma excepcional prefeita, né? A gente, nós esperamos que ela venha a dar continuidade a esse trabalho, né? Para que não dê tanto trabalho para a gente. Porque se ela fizer um bom trabalho como ela fez o trabalho anterior, com certeza vai ser bem fácil para todos trabalhar, né? Muito bem, Chico PT. Você já é vereador por quantas legislaturas? Por duas. Duas vezes eleito, pela vontade soberana da população. Então, qual a sua mensagem de agradecimento a esse povo maravilhoso que confiou o cargo de vereador pela segunda vez? Eu quero só agradecer toda a comunidade de Porto Alegres e desejar a cada um um ano de 2013 cheio de realizações, cheio de alegria. Como já é dado o nome do nosso município, né? Que seja muito alegre, que possamos fazer um trabalho para que ele se alegre mais ainda.